Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net. Hoje um Ponto Net internacional, nós vamos falar sobre oportunidades do outro lado do mundo. Oportunidades em Hong Kong, a porta de entrada, eu não digo nem para a China, mas para o mercado asiático. E vão estar conosco o Luiz Hu, que é o diretor para a região das Américas da Hong Kong Trade Development Center. E a minha amiga Marina Barros, que é de Macau e é a diretora aqui para o Brasil também do Trade lá de Hong Kong. A Marina já está vindo aqui quinta ou sexta vez em Porto Alegre. E estamos falando na Federação, onde acabou de ocorrer um evento falando dessas oportunidades em Hong Kong. Primeiro, vai estar acompanhando aqui a entrevista o Luiz Hu, como eu falei, né? É um prazer tê-lo em nosso programa. Bem-vindo. Estamos muito felizes de estar aqui em Porto Alegre. E agora vamos de Marina, que a Marina vai fazer os dois lados da história, que vai contar tudo para nós. A Marina, já conheço há vários anos, é quinto ou sexto ano que tu vens a Porto Alegre, né? Marina, eu queria que tu explicasse primeiramente o que é o Hong Kong Trade Development Council, né? Development Council e as oportunidades de negócios que ela pode proporcionar para os empresários de todas as áreas. Ok. Nós somos... O nosso escritório é exatamente um facilitador de negócios para Hong Kong. A gente ajuda as empresas brasileiras a se venderem em Hong Kong, assim como o inverso. A gente faz as duas pontes. É um comércio bilateral. E nós estamos aqui para isso, exatamente para ajudar no crescimento das empresas. Digamos, Porto Alegre, sempre... Para o sul é a região que mais me dá retorno nas feiras de Hong Kong. Quantos empresários gaúchos, mais ou menos, vão por ano a Hong Kong? Tu tem ideia? Olha, no ano passado tivemos 451 empresários na feira eletrônica. E 70% eram gaúchos. Interessante esse número. Pois é. E os gaúchos não vão em missões. O gaúcho vai separado individualmente. E aí eu fico espantada quando encontro. Eu disse, nossa, que delegação enorme. Eu acho que precisam, que recomendo, precisam fazer uma missão para ir todo mundo junto, para mostrar a força que o Rio Grande do Sul tem. Principalmente com pavilhões. Esses pavilhões que a gente tem nas feiras, pode tanto beneficiar quem exporta e quem importa. Porque é um ponto de encontro lá. Mariana, vamos falar um pouquinho da história de Hong Kong agora, para o pessoal se situar. Durante mais de 100 anos, aliás, 150 anos, Hong Kong foi palco de muita briga, muita luta. E a rocha foi, então, em 1897, foi feito um acordo com a China. E a Inglaterra, até 1997, teve a soberania, era uma colônia inglesa. Daí, naquela virada, daquela noite, em 1997, que todo mundo achou que a China ia acabar com o que Hong Kong era, muito antes foi o contrário. Vai permanecer por 50 anos com a mesma legislação. Você pode contar um pouquinho dessa história e o que aconteceu antes e depois que Hong Kong realmente voltou a ser da China? Ok. Em primeiro lugar, tem que ser bem clara sobre uma coisa. Hong Kong é uma região especial administrativa da China. Nós temos as próprias leis, por 50 anos, as leis britânicas. Então, a China sempre considerou Hong Kong como a porta de entrada e a porta de saída. Eles usam Hong Kong como, digamos, uma amostra da força que a China tem. Porque todos os negócios são feitos internacionalmente. No passado, tinha que ser via Hong Kong, porque era a única porta de entrada. Era um portão-chave para eles. Eu acho que mudou bastante, porque a China agora cresceu muito depois da entrega. Hong Kong cresceu bem mais também, porque os britânicos deixaram uma grande lição para eles. a disciplina, toda a parte, o British Way de business. Então, Hong Kong sempre serviu isso. E Hong Kong serve de exemplo para a China, porque eles aprendem com a gente. Marina, você falasse um pouquinho da legislação. E antes de tocar nesse assunto, que eu acho que é extremamente importante, nos últimos 13 anos, faz 13 anos que Hong Kong voltou a ser China, uma região autônoma, como é Macau, que era portuguesa e tu és de Macau. Depois a gente vai falar um pouquinho de Macau. Mas, nesses 13 anos, a China, que era praticamente nada industrialmente falando, hoje é a terceira economia do mundo, rumando para a segunda economia do mundo. Aconteceu parecido também o crescimento com Hong Kong. Fala um pouquinho desses 13 anos. Olha, eu acho que nesses 13 anos, Hong Kong cresceu demais, porque nós apostamos na infraestrutura, a gente está expandindo, o nosso centro de convenções, por exemplo, expandiu há dois anos atrás, quase dobrou de tamanho, porque a procura é muito grande, nós não temos muitos territórios. Estamos aqui conquistando o mar, fazendo, tirando, virando o mar para fazer terra, para poder construir. É o caso do aeroporto, por exemplo, o maior aeroporto da região. Agora o nosso aeroporto se triplicou quase. É um aterro, não é? É parte de uma ilha e eles aterraram. O que eles falam é proclaim land, é fazer o aterro. E estão cada vez mais usando mais esse processo, porque a gente não tem, por isso que os prédios são tão altos, porque não podem se expandir na largura, então eles se expandem na altura. Eles derrubam prédios de 10, 15, 20 andares para fazer prédios de 50, 100 andares, é isso? Exatamente, é por falta de terra. Então tudo aí é para cima. E um negócio interessante, quem conhece Hong Kong, eu tive o prazer lá de ir algumas vezes em Hong Kong, não no aeroporto novo, mas o aeroporto velho, é algo muito parecido com o Santiago do Chile. Tu decolava o avião ao encontro dos prédios, era uma loucura aquilo lá. E na aterrissagem, vocês até viam as pessoas com medo nas casas. Era muito perigoso aquele aeroporto. Agora não, agora temos um aeroporto que serve de exemplo para o mundo. Bom, e nesses 13 anos, além de naturalmente Hong Kong ter crescido, o entorno de Hong Kong na China cresceu muito. Sim, claro. Fala um pouquinho desses territórios no entorno ali de Hong Kong. Olha, nós temos o Rio Delta das Pérolas, que é o Shenzhen, Zuhai, toda aquela parte lá, Dongguan, tudo, todas as, digamos, todas as empresas de Hong Kong, todas essas, digamos, fábricas nessa região do Rio das Pérolas, têm escritório em Hong Kong. Exatamente porque oferece mais segurança para quem quer investir, quem quer importar e tudo, eles fazem através de Hong Kong. Por isso que o crescimento aumentou tanto, porque essas regiões cresceram muito. Então, usando o respaldo de Hong Kong, aí tudo aumentou bastante. Então, voltando ao tema que está tocando, a segurança jurídica, por ser as leis britânicas, é mais seguro fazer negócio através de Hong Kong do que diretamente com China ou outros países da região? Com certeza. Não há comparação. A questão de bancos também. 75% dos maiores bancos do mundo estão em Hong Kong. Sim, nós temos a grande maioria dos bancos lá em Hong Kong e em Hong Kong você pode fazer transações em qualquer moeda, inclusive a moeda chinesa. E esta relação contratual, o que dá mais de vantagem? Por exemplo, se um brasileiro quiser importar produtos da China através de Hong Kong, qual é a grande vantagem? A qualidade é melhor? Não, eu diria que não estamos falando de qualidade, e sim da parte do aval, da inspeção da mercadoria que sai. Porque vocês compram uma mercadoria, e em Hong Kong a gente tem como verificar se é realmente essa mercadoria que vocês pagaram e que estão saindo. E isso evita, então, que, como se diz aqui no Brasil, se compre gato por lebre. É exatamente isso, porque tudo pago adiantado. Então, uma vez que vocês vão pagar o produto que vocês querem comprar, se for diretamente na China, para Hong Kong, via Hong Kong você tem essa segurança, e via China não tanto. Marina, eu gostaria de conversar contigo no próximo bloco, falar de todos os serviços que o Trade de Hong Kong oferece para os empresários, as mais de 30 feiras que existem do ano, que não são só na área eletroeletrônica, mas antes disso, eu gostaria de falar de um novo paraíso, que é a tua terra, onde tu nascesse, que é a Macau, hoje, que é o maior centro de jogo do mundo, e que vamos aproveitar enquanto se fala português, ainda um pouquinho de português de Portugal, porque está sendo invadida por investidores de todo o mundo. Sim, Macau cresceu muito. Macau é considerado Las Vegas do Oriente. Tanto que os casinos que tem em Macau, como o Sands, como o Punition, que é uma réplica dos casinos de Las Vegas, a gente já provou que em Macau o jogo é quase o dobro do que em Las Vegas, porque os chineses, todo mundo é louco por jogo. Então, eles vêm em bandos para jogar. Tanto que a China, esperto como ela é, colocou uma lei que o funcionário público só pode vir para Macau de três em seis meses, exatamente para cortar esse jogo. Eles gostam muito de jogar, né? Acreditam muito em sorte. É questão cultural, né? Chinês joga alto, comparado com americano, chinês já de 10 a 0. Eu estive uma vez no Jockey Club de Hong Kong, no hipódromo deles, vendo uma tarde de corridas, com o meu amigo Ricardo Felizola, e daqui a pouco eu olhei quanto jogaram naquele dia, traduzindo para dólares americanos, 185 milhões de dólares foi o que jogaram numa tarde lá em Hong Kong. Sim, é isso mesmo. Hong Kong, a única coisa permitida é corrida de cavalos, enquanto que Macau tem os casinos e tem os corridas de galgos. Então, o jogo é tão importante para Macau que nesses casinos tem salas próprias para quem joga acima de 500 mil dólares. Bom, quem quiser fazer uma viagem e conhecer uma outra cultura e se chocar literalmente, porque vão cair abaixo uma série de preconceitos e lendas que se tem sobre a China, sobre o Hong Kong, aquela região. É uma viagem que vale a pena, mas isso nós vamos falar no próximo bloco. Este é o Ponto.net.